Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à disciplina Administração Mercadológica neste segundo período do curso técnico em Administração. Meu nome é Andréia Quadros e atuo como professora do IFES Campus Guarapari desde 2013. Já lecionei em outras instituições de ensino superior desde 2000, na Unilinhares, na Faculdade de Pitágoras, na FACEL. Sou graduada em Administração desde 2000, especialista em Marketing em 2001 e em Gestão Empresarial em 2012, além de ser mestre em Educação, Administração e Comunicação em 2007. Minhas áreas de interesse são Marketing, Comportamento do Consumidor, Empreendedorismo, Pesquisa de Marketing, Publicidade e Propaganda, Varejo e Trade Marketing. Nessa disciplina, você conhecerá os principais conceitos de Marketing e suas definições. Também conheceremos os conceitos de preço e as estratégias empregadas pelo Marketing. Para entender a importância de uma empresa segmentar seu mercado de atuação e os principais modos de segmentar o mercado, estudaremos segmentação de mercado consumidor e as bases usadas para segmentar estes mercados. Veremos a seguir os canais de distribuição que podem ser empregados por uma empresa, identificando as funções básicas de distribuição de produtos e serviços, assim como a importância de entender por que uma empresa deve escolher uma melhor opção de distribuição de seus produtos. A seguir, estudaremos sobre os níveis de produto e as estratégias empregadas por uma empresa para construir e gerenciar seu mix e linhas de produtos. Por fim, falaremos sobre comunicação, conhecendo os principais elementos da comunicação de marketing, assim como entender os 5 M's da comunicação e aprender sobre os principais veículos de comunicação e a importância de avaliar essas ações. O processo de avaliação será composto de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 destes pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em duas provas presidenciais, com valor de 30 pontos cada. O livro-texto adotado será o nosso guia para a disciplina. No entanto, utilizaremos também os livros dos autores Philip Kotler, Administração de Marketing, e Gilbert Churchill, Marketing Criando Valor para o Cliente, como a bibliografia básica desta disciplina. Consulte o plano de ensino para conferir todas as sugestões de bibliografia. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Portanto, agente-se para cumprir as tarefas propostas e reserve um tempo para estudar em casa. Afinal, é o seu esforço que lhe renderá uma boa nota ao final desta disciplina. Então, estude bastante. Dedique-se, pois o seu empenho irá render frutos em forma de conhecimento. Sucesso! Um forte abraço a todos vocês! Um forte abraço a todos vocês!